Deus está aqui, Deus está aí. Espero que você esteja também sentindo essa presença onipotente e gloriosa do nosso Deus. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo você ao H11. Eu dou graças a Deus por estarmos aqui, tendo esse devocional de fé. É uma vitamina de fé. Vez por outra, alguém chega perguntando o significado de H11. No primeiro H11, eu faço uma explicação muito abrangente do porquê. Mas só para você saber, H11 é fé? É Hebreus 11, o capítulo da fé. Então, H11 para você. Nós estamos estudando a vida de José e como estamos aprendendo. É possível ter aqui, nessa história, muitos, muitos devocionais. E devocionais poderosíssimos que acrescentam a fé, que nos levam a vencer barreiras, obstáculos. Começamos o primeiro episódio falando sobre José, exatamente fazendo uma relação entre a corrida de obstáculos e o alvo. O pódio, a medalha de ouro, o troféu. Todos nós queremos o troféu, todos nós queremos vencer, todos nós queremos a medalha de ouro. Mas vamos ter obstáculos na nossa caminhada. Vamos experimentar muitas vezes o silêncio de Deus. E precisamos continuar com calma, com fé, acreditando que Deus irá fazer. O capítulo 41 de Gênesis chegou, exatamente, prometemos e chegou. Para José demorou muito, muito mesmo, até chegar esse capítulo 41. Na última parte, nós vimos como José recebeu um nome pagão. Mas ele não fez guerra, ele ficou feliz, ele aceitou prontamente, porque ele sabia o que estava no coração dele. E agora José está prestes a enfrentar um novo desafio, olhando por nossos olhos. Poderia ser um desafio. Será que você aceitaria? Será que eu aceitaria? Aceitaria o que, Edson Bruno? Uma esposa pagã. Faraó desejava que José se casasse, porque agora José era uma grande autoridade no Egito. Depois de Faraó, era José. Depois de José, Faraó. Imaginei só. José era o administrador do Egito, era o governador do Egito. E pelo que estudamos aqui, nós entendemos que José acumulou cargos. Ministro da economia, ele tinha o anel que comprava e vendia. Ninguém poderia comprar ou vender no Egito sem a autorização de José. Era um homem poderosíssimo. Além disso, era o ministro da agricultura também. Tudo isso a gente ainda vai ver aqui. Não se preocupem, não vai acabar já não. Tem mais, tem muito mais. Eu sei que existem, às vezes, pessoas que preferem outro tipo de devocional, enfim. Mas eu sinto de Deus que deve ser assim. Ok? Olha só. José, você precisa se casar. José não pôde tirar férias e fazer uma viagem internacional para buscar uma hebreia. Nada disso. Faraó escolheu a esposa de José. Faraó disse, olha aqui, tem uma moça muito bonita. O nome dela é Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Olha só. Inclusive, filha de Potífera, sacerdote de On. Viram só. José outra vez não saiu pulando, correndo, bravo, esperneando, praguejando, escrevendo artigos para confrontar um casamento pagão. Não. José aceitou com alegria. Se essa deve ser a minha esposa, Faraó, então será. Será Azenate. E eu vou amá-la profundamente. Não importa se é filha de uma sacerdotisa, não importa se é pagã, não importa se não conhece o meu Deus. Eu vou levá-la a conhecer o meu Deus. Vem cá, Azenate. Pela história, a gente pode ver que José amou profundamente Azenate. Sabe por quê? Porque José foi fiel a ela. José não se meteu naquele negócio de poligamia. José, inclusive, não foi como Salomão depois. É, Salomão, vocês sabem a história, né? José foi fiel à sua querida Azenate. Pagã, José sabia da confiança que seu coração tinha em Deus. José sabia muito bem que a sua confiança e o seu amor fariam com que Azenate tivesse vontade de também conhecer o Deus de José. Mas ele não impôs nada. Ele não fez um número de regras para que Azenate cumprisse. Não. Pela história, a gente pode ver isso claramente. José foi fiel. Uma esposa somente. Azenate. Será que isso aqui diz alguma coisa para você, para mim? Será que isso vai dizendo algo? Deus conhece você. Quantas pessoas que sofrem. E sofrem a vida inteira. Porque casaram-se com alguém de outra denominação. Não é verdade? E são acusadas. Sofrem terrivelmente. Sofrem. Apontam o dedo. Ah, você não se casou com alguém da sua denominação. O casamento não vai dar certo. Isto é um jugo desigual. Ainda vamos falar sobre esse jugo desigual. Mas hoje eu quero ficar por aqui. Vejam. José não teve problema algum em casar-se com Azenate. Uma mulher pagã. José tinha uma base de confiança. Uma estrutura poderosa. No Deus verdadeiro. A ponto de abraçar a Azenate. Uma pagã. Viver com ela. E fazer a vida dela ser abençoada. Com certeza. Você ainda vai ver no decorrer da história. Porque não acabou. Então, receba hoje meu abraço forte. Especialmente você que muitas vezes apontam o dedo. Acusam você. Ame. Ame. Qual o segredo, Edson Bruno? Amor. Ame de verdade. O importante é o amor. Aliás, a Bíblia fala, né? O importante é o amor. Ajude-nos a amar, Senhor. Queremos amar e amar muito. Muito obrigado, meu Deus, por essas lições tão incríveis. No próximo H11 vai ter mais. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.